Oi, eu sou a Fernanda Piteucou e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje a gente tá aqui em Cananeia, lá atrás da gente tá a ilha do Cardoso. A gente foi comprar ostras na cooperativa, a gente foi na agrofloresta. São lugares incríveis, a gente vai mostrar um pouco isso nos vídeos, de como a gente foi atrás dessa comida especialmente fresca. É sempre legal pensar que todo lugar que você estiver, seja São Paulo, seja na praia, sempre vai ter uma comida que está perto de você. E aí, gente? Ah, só não, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado.